No final de 2021, quando o Atlético já era campeão da Copa Sul-Americana, ainda estava na luta pelo título da Copa do Brasil e para sobreviver no Campeonato Brasileiro, o clube começou a fazer o planejamento de 2022. E óbvio, você traça objetivos dentro das competições. Quero terminar em posição tal no Campeonato Brasileiro, quero terminar em posição tal na Libertadores, quero fazer isso, isso, isso no Campeonato Paranahense. Isso é o famoso planejamento, beleza? Mas eu acho que o planejamento vai além disso. Ele tem objetivos e metas além de colocações específicas em campeonato. E um grande desafio que naturalmente o Atlético teria na temporada 2022, era transformar esse Atlético Paranahense em um clube de primeira prateleira de futebol brasileiro. Ou pelo menos que se aproximasse mais dos principais times, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Porque mesmo eliminando o Flamengo na Copa do Brasil de 2021, eu acho que foi um banho de realidade aquela final contra o Atlético Mineiro, onde ficou muito claro o desnível entre as equipes. A gente conseguiu enxergar um galo muito superior. O investimento que foi feito foi para montar um elenco mais completo, para que o Atlético não tivesse tantas brechas como tinha na temporada passada, quando saía o time titular, que nem era um time tão forte como se tem nesse ano, o nível caía consideravelmente. Beleza, ponto final. A gente chegou no objetivo que o Atlético teria. Mas será que o Atlético conseguiu atingir esse objetivo? A gente está em agosto, se aproximando de setembro, se aproximando de uma semifinal de Libertadores. O Atlético mudou de patamar na temporada 2022. O Atlético continuou subindo degraus na temporada 2022. E por que a gente está tendo essa discussão nesse momento, antes de um jogo que a gente joga com o time reserva pelo Campeonato Brasileiro? Eu acho que esse momento é muito importante para a temporada do Atlético. Eu acho que a semana que a gente vive é extremamente relevante para a temporada do Atlético. Porque você pode afirmar a capacidade do seu elenco, onde você opta deixar seus titulares em Curitiba. O Atlético vai jogar quase 100% reserva um jogo para se manter entre os principais colocados no Campeonato Brasileiro. E daqui a poucos dias tem uma semifinal de Libertadores. Então, acho que já dá para fazer um desenho. Acho que já dá para tirar a prova se o objetivo lá do ano passado, do início da temporada, ele foi sacramentado. Ele foi alcançado. Beleza? Vamos mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores. KTO, Evolução Pisos e United Gym. E vamos trocar uma ideia melhor sobre esse fato. Se o Atlético realmente foi um time que alcançou voos maiores. Chegou mais perto de Flamengo, chegou mais perto de Palmeiras, chegou mais perto de Atlético Mineiro. Sabe? E eu acho que o primeiro ponto para a gente entrar no debate é em relação a desempenho. Depois a gente fala de resultados. Mas eu acho que o desempenho conta bastante. E a torcida do Atlético, ela vem se queixando muito do desempenho do Atlético nas últimas partidas. Principalmente naquele confronto contra o Flamengo. Realmente foi um desempenho que vai contra a cultura do clube. Mas falando em relação à proposta que o Atlético teve naquele jogo. Eu acho que a gente pode incluir em uma conclusão. O Atlético, ele tem um desempenho melhor que nas últimas temporadas. Nas últimas temporadas, eu via um Atlético que tinha uma ideia muito bem definida. Principalmente em 18 e 19. Um time que esteticamente podia até jogar melhor. Mas eu sentia que era um Atlético que sofria mais nos jogos. Era um Atlético que tinha um modo automático muito forte. Para ganhar de times mais fracos no Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim tropeçava. Mas em jogos maiores, assim, eu sentia um Atlético menos preparado do que esse Atlético. Por exemplo, em 2020, 2020, eu acho que fica nítico. 2020, 2021, que foram os últimos dois anos. Fica muito claro que o Atlético, ele era um time que chegava em disputas maiores. Graças a mentalidade, graças ao espírito, a camisa que o clube, ele conquistou. Assim, a ambição de um grupo. Por que 2020? Acho que eu não preciso nem falar. E 2021, a gente teve um time que, por um intervalo bem curto de tempo, jogou um bom futebol. E o que é um bom futebol para mim? É um futebol que atenda à ideia do treinador. Pode ser defensivo, pode ser ofensivo. Existe um bom jogo ofensivo e existe um bom jogo defensivo. O Atlético, quando começou ali o Campeonato Brasileiro, ele atendia extremamente à ideia do Antônio Oliveira. Era um time associativo, era um time que tinha bola, triangulava, sabe? E depois que começou a ter uma queda nesse modelo de jogo do Antônio Oliveira, muito depois da saída do Vitinho e do Babi, o que que passou a acontecer? O time, ele não conseguiu mais atender essas expectativas, teve que mudar de modelo, começou a jogar com três zagueiros. Em poucas partidas, e numa sequência quase irrisória, a gente viu esse Atlético, ele ser um time que se defendia bem. Até mesmo na Copa Sul-Americana, jogos como foi contra a Lideu, até contra o Penharol, eu não sentia que era um Atlético seguro, o que eu sinto nessa temporada. O Atlético dos principais jogos da temporada foi sim um Atlético seguro. A gente pode botar até o Flamengo no balaio, sabe? A gente pode botar até os confrontos contra o Flamengo no balaio. O jogo que a gente passa, os confrontos lá de 2021, 5x2, óbvio que tem a questão do resultado. Mas o Atlético, ele levou muito mais perigo do que 1x0 do Flamengo nessa temporada. Isso é muito curioso. Óbvio que a avaliação vai ser diferente, porque o resultado foi diferente. Contra o Penharol, o Atlético levou calor. Contra a Lideu, o Atlético levou calor. Contra o Bragantino, estava muito dominado, porque mentalmente o time estava muito ligado. E na Copa do Brasil de 2021, não precisa nem falar o que foi a final contra o Galo. Até mesmo os confrontos contra o Flamengo, repito, acho que o Atlético sofreu mais em 2021 do que em 2022. E o time de 2022 está longe do seu teto ainda. Porque é um time que sempre teve muitos desfalques. Mas mesmo assim, a campanha na Libertadores, desde a chegada do Flipão, é uma campanha muito boa. É uma campanha que, assim, acho que de alguma maneira supera até da Sul-Americana de 2021 pelo nível de dificuldade da competição. Então você já está falando de competições de níveis diferentes. Show de bola? Você está falando de adversários de níveis diferentes. Você está falando de exigências diferentes. E o Atlético vai chegando, o Atlético vai se superando. O Atlético é mais exigido e o Atlético responde a essas exigências. Então se você for comparar, fazer um paralelo Sul-Americana de 2021 e Libertadores de 2022, óbvio, a Sul-Americana de 2021 terminou com um título, é muito importante. Mas a Libertadores de 2022, para a história do clube, talvez seja mais marcante. E ainda tem três capítulos aí que a gente pode escrever uma história maravilhosa, muito bonita. Sabe? E com grandes atuações. A classificação contra estudiantes, mesmo no último minuto, é uma classificação histórica. Os jogos contra a Libertadores, desde a chegada do Filipão, foram de um nível muito alto. E a própria classificação contra a Libertadores foi uma classificação muito emocionante, com o Atlético jogando um futebol muito legal, principalmente na Arena da Baixada. Agora tem esses confrontos contra o Palmeiras. Então é uma campanha grande. É uma campanha contra times relevantes. E o Atlético vai avançando. O Atlético vai subir o degrau. O Atlético vai crescendo na competição. Sabe? E no Campeonato Brasileiro não precisa nem falar. Se ano passado era um Atlético frágil, uma presa fácil no Campeonato Brasileiro, esse ano é diferente. Esse ano é um time que tem mais repertório, tem mais material humano, investiu mais pra isso. Então assim, tá atendendo as expectativas também. Porque o Atlético gastou mais dinheiro pra que não fosse mais essa presa fácil. Pra que não fosse mais esse time fácil de ser batido. E vem conseguindo. É um time que em alguns momentos já foi esse jogo mais posicional e conseguiu bons resultados. É um time que também já jogou mais em transição. E eu acho que é muito a cara desse time jogar em transição. É muito a identidade desse time e conseguiu bons resultados. Ano passado era muito o que dava. Ano passado era... Vamos tentar fazer o suficiente. Esse ano o Atlético tem alternativas. Esse ano o Atlético tem mais capacidade de olhar várias maneiras de se disputar um jogo. O Atlético não tem som. O Atlético tem um time melhor. Se você pegar na ponta do lápis, um time que se aproxima tecnicamente muito mais de Flamengo, de Galo e de Palmeiras. E um time que, quando tiver um entrosamento, que se espera, quando tiver um entrosamento, que se imagina... Pô, é o famoso esquece. É o famoso esquece. Então, assim, eu acho que desempenho. Eu acho que... É... Resultado. Eu acho que expectativa. É um Atlético que cresceu muito na temporada 2022. Eu acho que o saldo é muito positivo. E é um Atlético que, diferente da temporada 2021, ele entrega uma perspectiva de futuro. É um Atlético que tem Vitor Roque. É um Atlético que tem Canobi. É um Atlético que tem Kueide. É um Atlético que tem um time jovem. E por isso que a gente tem essa expectativa. Que, depois dessa primeira temporada, de quase que um reconhecimento desse elenco entre si... Os resultados melhorem. O desempenho melhorem. E na temporada que vem, a gente repita esse vídeo. E fale... O Atlético conseguiu subir de patamar em 2023? Porque o Atlético, ele conseguiu subir de patamar em 2022. É um time de brigas maiores. É um time de mais qualidade técnica. É um time de resultados mais expressivos. Como foi ganhar do Palmeiras no Allens. Como foi ganhar do Galo no Mineirão. Sabe? E ganhar de verdade. Ganhar, sim. Se impondo. A gente precisa valorizar muito essa temporada. Que não vai ser toda temporada que a gente vai conseguir fazer um ano como esse. Sabe? A gente precisa deixar isso muito claro. Então, a resposta é sim. O Atlético subiu o patamar em 2022. A gente te deixe. Tchau.